Criança fazendo castelo de areia No carro do tempinho, no morro de porta Na tigela de açaí No bar da ribeira, no louco do mundo Na flor do pé de piqui Na água que lava o sul do Maranhão No setão do Piauí Caboclo do mato fazendo folia Catirando o toque quente No carro do tempinho, no morro de porta Na tigela de açaí No bar da ribeira, no louco do mundo Na flor do pé de piqui Na água que lava o sul do Maranhão No setão do Piauí Caboclo do mato fazendo folia Catirando o toque antin Tocantins Boa noite, Brasil